Meus amigos, estamos aqui no vídeo de hoje pra poder conferir aí, pela primeira vez, a versão aí de nova geração remasterizada de Fatal Frame, Maiden of Blackwater Jogo que nós recebemos aí diretamente da Koei Tecmo América, o qual eu agradeço demais aí pela confiança no nosso trampo aí, por ter mandado essa chave do jogo pra gente Da versão do Playstation 5, e é aquele momento né cara, é chegada a hora da gente conferir como é que tá esse terrorzinho aqui Tenho certeza que eu vou me borrar todo, porque nossa velho, o terror, ainda mais com o fantasma, você tem que tirar foto de fantasma, meu caramba, meu Jesus Cristo Então, saudações delícia, eu sou Caio Nobre, bora lá e já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho, pessoal, pra não perder as notificações dos próximos vídeos Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vamos lá pessoal, seguinte, essa versão aqui, por mais que ela seja remasterizada, tenha melhorias de resolução e tudo mais, recursos de modo foto agora também disponíveis Infelizmente, não temos a opção de legendas em português, entendeu, vocês estão vendo aqui ó, os subtítulos estão ativados, só que somente em inglês, cara Então, eu vou tentar ir lendo aqui, pra gente poder entender um pouquinho da história e tudo mais Mas vamos lá conferir esse negócio, pra poder ver qual é, sem mais delongas, pessoal Bora nesse new game aqui, sofreu um pouquinho, meu Deus, olha o desenho do fantasma lá no fundo, Jesus Cristo Não, não, cara, faz comigo não, Ju, meu Deus, tá bom Ah, é um trabalho de ficção Ah, se eu posso ler demais, eu não consigo ler não, hein Lurking in the Deep É se rastejando nas profundezas, uma coisa assim? É o prólogo isso aqui Ahn, pessoas misteriosamente desapareceram sem deixar traços e tal Ahn, uma garota chamada Mio Hinasaki Ahn, she awakens to find herself Nossa senhora, ela acordou pra poder se encontrar em uma parada velha lá, uma construção ferrada, velha e tudo mais Meu Jesus Ai ai, vamos lá, vai começar Já tô daquele jeito, mano Já tô daquele jeito Estamos aí, né, cara, nos aproximando do Halloween Estamos, acho que na semana do Halloween, se eu não me engano E nada mais justo do que trazer um joguinho desse aqui pra vocês, né Ah, coisa linda Essa cabeleira do Zezé ali, mano, esboaçante desse jeito Cara, olha o lugar que a menina acorda, irmão Bem que falou mesmo que o lugar era todo ferradão Esse jogo, pessoal, ele é de 2014 E eu não cheguei a jogar ele na época, tá Então, quem jogou em 2014 aí, depois coloca aí nos comentários, dizendo como é que tá o jogo Nossa, onde que eu tô, meu Deus do céu Tá, merda, olha o tanto de furco que tem ali naquela água apoiando, velho Mano, eu botei um treco com o truídeo DualSense, tá tremendo, mano Para, jogo Ah, não, eu vou embora Que inútil Não, não, não Pelo amor de Deus, não, não eu não faço não não saber peraí mano eu tenho que sair daqui o look around tá tá a porta lá oi cacete peraí 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 beleza a gente pode andar aqui ó o contrário aqui peraí mano ah 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 pera pera não 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 tá bonito jogo por peraí jesus eu tenho que encontrar uma maneira de sair daqui o velho jogo já começa sim deixa ocorrer jogo pelo amor de deus cara mas que maldade velho look around Nossa, cara, tá bonito Eu acredito que a versão de 2014 Deve ser bacana também Mas aqui eu acho que tá bem melhor, né? Eita Tem uma luz no fim do corredor Talvez tenha uma forma de sair daqui Vamos lá Ai, ai, ai Ah, meu irmão Ai, caralho Velho Corre, moça Jesus Eles estão me procurando Eu tenho que sair Eles estão vindo atrás de mim Eu tenho que sair fora Boa, L2 para correr Ai, graças a Deus Dá pra correr, mano Não Ai, meu Deus do céu Peraí A câmera está direto Vai, 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 moça Dá pra virar aqui Quebra esquina aqui Nossa, cada viradinha é uma cutscene, mano Ah, meu irmão Ah, meu irmão Que que é isso, velho Ah, meu Deus do céu Tá tudo cagado, mano Tá tudo cagado, mano Olha pra você ver, velho Cagaram no beco Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Que que é isso, velho Eu tinha jogado um outro Fatal Frame Não foi esse Mas não era tensa Assim não, velho Vai afogar a menina Onde que ele tá subindo? Tá tudo cagado, velho Ah, meu Deus do céu Tá tremendo meu controle, mano Vai afogar a menina, velho Ai, Jesus Cristo, irmão. Não faz isso comigo, não, cara. Ó, Miyu Hinasaki desapareceu. Tá. Eu tava jogando com a menina e desapareceu. Ó, ninguém pode ouvir os seus choros enquanto ela foi presa na parada da montanha lá. A montanha é onde os eventos da história acontecem, né? A gente segue os destinos de três pessoas. Yuri, Han e Miyu. Beleza. É um conto terrível do sobrenatural. Fatal Frame, Maiden of Blackwater. Meu Jesus Cristo, mano. Nossa Senhora, o mau jogo já começa assim, velho. Metendo dois pés no peito já. Pra gente cagar nas casas. Troféuzinho ali, pelo menos. Troféuzinho de coragem, né? Coragem do Caio. Coloca ali, ó. Ó, a primeira gota. A Vanishing Trace, Yuri Kozukata. A gente vai jogar primeiro com ela, né? The Residents of Villages of... Uma habilidade... Uma habilidade... Uma certa habilidade tem passado através das eras. Essa habilidade, conhecida como a leitura das sombras, permite ao usuário enxergar uma... Ter uma visão da sombra ou um traço de alguém perdido em circunstâncias inexplicáveis. Isso não é comum psicometricamente e praticado em qualquer lugar, alguma coisa assim que tá dizendo. E ela acompanha a Hisoka Kurosawa, uma mulher que... Que possui essa habilidade, né? De ler as sombras e tudo mais. Shadow of the Villages of... To an abandoned in... É, bom. Beleza. Pra um lugar ali que ele tá falando e pá. Sensing... Yuri Kozukata. Ah, tá. A Hisoka levou a menina lá pra poder participar também da parada que ela tá indo. Pra poder descobrir as coisas que tão acontecendo. Porque a mulher tem a visão das sombras do mal lá. Que é a visão além do alcance dos Thundercats, louco. Eu achei que ia morrer de medo. Mas eu não posso nem chorar. Não consigo nem chorar, né? Eu estou sozinha. No final, eu estou sozinha. No final, eu estou sozinha. Meu, minha filha, você não vai pular aí não, né? Faça o não. Faça o pontinho, não. Você tem muito pra viver ainda. O que a gente tá procurando, deve estar aqui dentro. O que a gente tá procurando, deve estar aqui dentro. Isso é uma ótima chance pra você pegar a liderança, entendeu? Toma, toma isso aí, ó. Ei, a camerazinha pra gente poder dar uns flash nos fantasmas. Uma câmera obscura. Nossa, permitirá você ver o que não pode ser visto. Inclusive, pistas do que nós viemos aqui pra poder encontrar. Essa é a sua oportunidade. Seu primeiro caso. Ah, meu Deus do céu. Eu tô com a câmera do capiru, da pata rachada na minha mão. Tenho certeza que você vai se dar bem. Sei não, viu, moça? Vamos começar com um pequeno treino. É, é como uma câmera normal. Você tem que tentar. Só prende a câmera. Tá, pressa Enter para o Foto Mode. Tá bom. Tirar uma foto sua, moé. Vamos ver se você queima. Ah, tá. Poder olhar ao redor. Ok. Ah, que legal. Posso mexer o DualSense também, ó. Dos lados, assim, pra mexer. Isso aqui, tal. Ah, legal. Pra poder enquadrar, mano. Nossa, o DualSense me permite fazer um monte de coisa aqui, velho. Eu prefiro mexer no negócio aqui, cara. Na moral. Tá, e aí? Eu consigo voltar aqui, não? Ah, aqui, ó. Eu posso fazer tanto aqui nos botões. A câmera obscura fotográfica de um outro mundo, um todo outro mundo separado de nossa própria. Essa vida que eu vejo através das lentes não é diferente do que depois. A câmera obscura fotográfica de um outro mundo, um todo mundo, um todo mundo separado de nossa própria. Entendeu? Tá, fotográfica. Nossa, foto linda, mano. Você não queimou, não, mano. Tá boa. Tá bom. Tá bom. Você não tostou, não. Tá ótimo. É... Without putting the camera obscured away. Ah... Nice. Fotográfica both simultaneously. Ah, beleza. Dois pontos aqui, ó. Ah... Aqui eu posso virar a câmera. Fotográfica os três pontos aqui, ó. To hold it, to hold it. All three dots, né? Simultaneous. Tá, you can lock on to any target. Aqui, ué, L2 to lock. Ah... O que está aqui parece ter mudado. Não era exatamente bustling, mas nunca se tivesse como esse. Exatamente bustling. A montanha costumava venerar um solo sagrado e tal. E se tornou um destino turista, agora é o nosso destino. É um token, vai te ajudar a levar para o que estamos procurando. Agora, não se preocupe. Tenha certeza de que estarei em sua guarda. Vá e vá para dentro. Você também pode abrir o modo Snap, em qualquer momento para capturar. Está apertando o Snap Mode. Qualquer interesse não está na área. Vamos procurar dentro do lugar abandonado. Isto é uma fotografia post-mortem. Não é apenas uma fotografia normal que foi tomada para morrer os mortos. É por que o Ren nos enviou. Isto é porque o Ren nos enviou. É por que o Ren nos enviou. Está aparecendo uns pontos ali do lado da câmera. Espera aí, espera aí. Ai. O jogo vai me fazer encontrar um fantasminha camarada agora. Só para poder aprender a tirar foto do inimigo. Quer ver? O. 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 O que é que o Ren nos enviou o canal? Ele está animando paraCI mertor. Meu Deus, meu Deus. O caralho comigo. Esses caralho já escolheru o blur running. Ele está aumentando toda. meu Jesus triste, irmão. O que? O que? Mano, essa mulher não precisa nem de câmera Essa mulher ali de vestido preto A rissoca Jesus Cristo, minha filha me ensina Espero Você pode sentir alguma coisa? Rol de R2 to find the trail It's called a trace A shadow do passado O token está mostrando o caminho Esses caminhos podem levar você Para o caminho certo Calma, minha filha Deixa eu vasculhar também Não está querendo deixar eu vasculhar as coisas não? Ué, chatura, mano Tá Ok, mas eu não sei o que é Traços ali Vamos pegar o que tem aqui no fundo O que é isso aqui? Tem que segurar o R2 Para poder pegar o item Nossa senhora É um livro do capítulo Ele vem do desfile Eu sei que o Dusty Book has been left in the hallway Talvez alguém tenha derrubado É, aqui está contando sobre a queda dessa montanha Parece uma coisa assim Depois a gente dá uma lida aqui Nesse tem direito Eita, caralho Bom, vamos lá O traço está mandando Ai, casa Câmera obscura O que é isso? Foi um traço do passado? Sim Tutorial Ecos do passado No lugares onde os traços do passado são muito fortes Talvez você veja ecos do passado Você vai ganhar pontos fotografando eles Que podem ser utilizados Para poder fazer upgrades na câmera Ok Cadê os... Os equis do passado? Opa Ah, mano Esse negócio de crawl, velho Esse negócio de crawl Porque você não abaixa direito, moça Assim, só dá uma chegadinha para baixo Vai com a câmera na mão De boa Você jura, moça É a única sala que tem Você tem certeza que é só aqui? É, para quê? Vou tirar uma foto da porta Ela milagrosamente vai abrir? Tá Quando você olha ao redor Pela sua câmera Com sua câmera, né Você pode notar reações de objetos Que normalmente não são visíveis Ah Eu posso focar minha câmera Neles Para poder expor lugares Que tem itens e tal Que tem as conexões com a parada Saca? Então encontre locais Ah Com as fotografias e tal E você pode descobrir Algumas pistas também Eita Really? Olha aqui, ó Meu Deus do céu Tem um capirota ali Uma cabeça de um capirota ali Mano, ó There's something in the photo Oh Não me diga Ah, tem uma luz Saindo do closet E também tem uma doll Uma boneca, né No... No cômodo ali, ó Na cômoda Isso deve ser onde a chave está Ah, tá Beleza Tem que achar um lugar Nesse prédio aqui Onde é que tá esses negócios Que eu acabei de ver Ah Eu posso ir no menu Poder Go to tokens Tab Beleza Poder ver a foto De um louvificador precisa E procurar a chave da porta Eu vou esperar você aqui Ah, ah Sua filha da mãe Você tem que esperar Ah, sua vaca Você tem que vir comigo, velho Se eu não sou Ah, Jesus Cristo Meu Deus do céu Tá Deve ser naquele andar Que a gente tentou subir Aquela hora e a moeda Não deixou, não foi? Ah, mano Vem, vem Tô sentindo que vem fantasma Aqui The photo shows A nova japonesa Tá In the old part In the inn Ok Que? Ah, tá Ali ele me mostrou Na verdade Foi o lugar Onde tá a porta, né Como é? Ele realmente Gente, não me deixa Ir pra ali Vai, mano Mas não consigo Vim pra cá, não E aí Será que aquela porta Ali no fundo Que eu passei por ali Agora abria? Deixa eu ver Vamos conferir Ah Abria Achei que não abria Não Jesus Cristo, irmão Ai, caralho Opa, achei Opa Vamos pegar primeiro O item brilhante O que é isso? Ah, beleza A chave Beleza Deve abrir a porta Que eu preciso Show Uma tinta mostrando Agora vai vir um fantasma Poder me atormentar Quer ver? Ai A boneca do capeta Tá me olhando, velho Ô, minha filha Ô Nossa Ai, Jesus Cristo Ai, Jesus Cristo Vai, minha filha Ô, moça Tinha um capeta lá atrás, velho Tinha um bicho ali, velho É em algum lugar nesse quarto, dê uma olhadinha Pode ser que eu tenha que olhar com minha câmera, talvez, poder enxergar alguma coisa Tá bom, rodês Você vai reagir a itens que normalmente estão escutados dos olhos Sim, sim, é, sim, beleza Você pode trazer esses itens de volta para esse mundo tirando uma foto deles no lugar onde eles foram tirados Ah, tá, no seu ângulo correto e tudo mais ali, tá, beleza Ué Oh, carai Focus Ah, tá, tem um Phantom Exposed Esse senhor, é um livro com contos marotos e macabros e ocultos Hum Dammit Isso é o que nós viemos aqui É, por isso nós viemos aqui Achar o livrinho Nós não devemos ficar aqui mais longe do que precisamos É, eu também acho, moça A gente não deveria ficar mais aqui do que precisamos, entendeu? Você está certo Vamos embora antes que fique escuro Mas não está escuro, não? Está louca, filha Ainda imagina se ficar escuro, então Jesus Oh, minha filha Não me deixa aqui, não, cara Olha essa moça, velho Ela nem me espera, velho Oh, minha filha Aguenta aí, cara Ai, meu Deus Tem um Phantom ali, mano Oh O cretino fechou a porta Bora, bora, bora Pode ser fácil Mas procurar por pessoas É muito mais difícil Psicometria Não podemos ver os objetos Mas as pessoas é mais difícil A psicometria permite que você veja coisas assim As sombras e tudo Você pode acabar vendo algo que você desejou Eita Falando o negócio de eu não perseguir uma parada ali e tal De uma sombra de alguém E eu posso acabar vendo uma coisa que eu não queira Meu Deus do céu, meu Deus Não, 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 não Não olha não Meu Deus do céu Zumbi de Resident Evil Essa porra Uh 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 Ah, eu vou tentar atacar e pegar você! Por que o jogo não deixou? Ah, eu dou o counter, mano! Ah, ele sofre um recoil quando a gente tira uma foto dele. Ah, talvez tirar mais, né? Fighting Ghosts, tá? Ah, tá, eu tenho que achar as bolinhas nos fantasmas pra capturar a área e o retângulo. Ah, tá, eu tenho que usar o retângulo lá. É só área de ataque e você pode tirar fotos ou se você estiver... Você não pode tirar fotos se você estiver sem filme. Meu Deus! Toma Headshot! Caralho! Caralho, mano! Tá difícil controlar aqui, hein? Toma Headshot! Caralho! 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 Ahn, em view, taking a photograph, knock, bend, ahn, tá, mas jogou as fantasmas pra trás, tá, mano, mas beleza, o que que eu tenho que fazer? Não tenho entendendo. Ah, carai. Boa. Ahn, quando a área capturou, quando... Ah, tá, you can't take a fatal frame shot. Ahn, meu Deus, eu tenho que atirar bem na hora do ataque do bicho, velho. Aparece no back. Ah, eu posso tirar fotos em sequência. Entendi, mano. Tá. É muito útil quando os bichos estão atuando muito perto. Tome. Ai, meu Deus. Ah, mano. Eu devia ter esperado, velho. Ah, beleza. Pelo menos eu já estou entendendo mais ou menos a mecânica, mano, da parada. Tem que esperar ele atacar. Aí, ó. Beleza. Attack range and attack power. Tá. A câmera só tem efeito sobre uns fantasmas de uma específica distância. Se ele estiver muito distante, não vai causar dano nenhum, mano. Beleza. Quanto maior a bolinha lá, mais dano vai causar. Se chegar perto dos fantasmas, não poder causar um dano maior. Ok. Olha aí, irmão. Aqui nós dá headshot em fantasma, rapaz. Você está achando o que, irmão? Eita, ele está entrando na parede. Oh, 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 oh. A nerd da física aí, irmão. Boa, toma. É dando crítico aqui, rapaz. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ah, ele está ali ainda, safado. Toma, headshot. Beleza. Pegamos cinco pontos. Cadê ele, irmão? Ah, cretino. Morreu, morreu, morreu. Aí, garoto. Prendendo, prendendo. Dendo headshot no fantasma ali, com foto. É, mano. Ué, a moça estava ali deitada, tomando um banho. Nessa água suja, enquanto isso. Sem fazer nada para me ajudar. Parabéns, moça. Parabéns. Eu estou desculpa. Eu não deveria ter trazido aqui. Eu deveria ter trazido você aqui. Também acho. Que tipo de moça você é, mano? Você acha que você pode levar para esse lugar assim? Tá doido? Esqueceu que eu sou cagão? Oxi. Eu estou... Sozinha. Tá não, mano. Eu estou com cedo. Eu sou o cara que controla você, mano. Eu faço o todo possível. Nossa, velho. Olha as coisas macabras, ó. Olha os trecos macabros, ó. Um... 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 Então, um... Amém. Ah, esse sonho de novo. Ah, Sr. Hojo? Ah, a Hisoka apareceu há pouco tempo. Ah, Hisoka. O que ela queria? Ela achou o photobook. Ah, o livro que a gente encontrou lá agora, mano. Ela tá vendo alguma coisa que não tá gostando não, mano. A foto do negócio que a gente acabou de ver da menina. Mano, há um teca aqui em cima, ó. Branco. Será que sei o quê, velho? Não, não. 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 Não.